Olá galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Ribeiro, sou locutor, jornalista e também produtor. Alguns dias atrás, uma pessoa chegou a mim e falou Rafael, eu tenho vontade de ser locutor. O que eu faço e como eu faço para aprender? Se me dá algumas aulas? Eu pensei muito bem nisso. Eu pensei, gente, será que só eu tive esse sonho de ser locutor? Ou tem mais pessoas que também querem entrar nessa carreira? Às vezes tem uma voz legal, né? E eu vou ensinar para vocês algumas técnicas vocais de como você ser um grande locutor. Desde já, eu agradeço a todos que estão aqui no nosso canal, aproveitando para dar aquele like aqui no vídeo, se inscrevendo no nosso canal também e já adiantando para você, viu gente? Para ser locutor, não precisa de você ter aquela voz... Ai, Rafael, eu tenho a voz bonita e eu quero ser locutor. Agora, não precisa. Para você ser locutor, você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Ter que ir, no coração, apaixonado por aquilo que você faz. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, você vai fazer com perfeição. Tá bom, pessoal? Porque não existe, pessoal, você ser esse robô 24 horas. Imagina só a sua mãe chegando em você. Meu filho, você está atrasado para a escola. E você... Espera, mãe, já estou indo. Espera só um minuto. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Nesse vídeo você vai aprender com apenas a sua voz a ser um grande locutor. Bom, eu quero dar dois exemplos para você nesse vídeo, sendo o primeiro vídeo do canal, para ensinar a você e já passar alguma noção de o que é uma locução interpretada e uma locução impostada, sem interpretação. Vamos lá? Primeiro, locução impostada e sem interpretação. Eu e o Bob adoramos ir à praia no inverno. Ela fica inteirinha só para a gente. A gente fica brincando, corre e até damos umas risadas juntos. Ele nunca se cansa. Adote um cão, você também. Ficou muito ruim, né, gente? Vamos ser sinceros. Tem muita gente que grava assim, cantando. Não precisa. Ou você é cantor ou você é locutor. Vamos lá? Eu e o Bob adoramos ir à praia no inverno. É, a gente fica brincando, corre. É um textozinho que eu separei aqui, está gravado na memória. Vamos lá? Agora a locução interpretada, com a sua voz, interpretação. Ah, sorriso no rosto. Entendeu? Vamos lá. Eu e o Bob adoramos ir à praia no inverno. Ela fica inteirinha só para a gente. A gente fica brincando, corre e até damos umas risadas juntos. Ele nunca se cansa. Adote um cão, você também. Entendeu, gente? A diferença, né, dessa locução impostada, sem interpretação, você está cantando e achando que está sendo feliz na locução e não está tendo nenhuma felicidade, nenhum sentimento. Eu não sinto nada quando eu ouço uma locução assim. Mas quando você dá aquela interpretação, aquela emoção de como se você estivesse na praia junto com o Bob brincando, entendeu? Eu e o Bob adoramos ir à praia no inverno. Ela fica inteirinha só para a gente. A gente fica brincando, corre e até damos umas risadas juntos. Risadas. E até damos umas risadas juntos. Ele nunca se cansa. Adote um cão, você também. Entendeu, gente? Agora você pega aquela locução cantada. Eu e o Bob adoramos ir à praia no inverno. Gente, fica muito, muito feio. Para, para, para. Se você faz isso, já para e começa a interpretar os seus textos. Porque você nunca vai gravar para uma emissora de TV. Outro ponto. Locução mais séria. Eu devo impostar a voz? Gente, todo homem, toda mulher. A mulher é um pouco mais aguda a voz. O homem tem a voz um pouco mais grave. E se você fazer esses exercícios assim com um A, você vai sentir o grave saindo. A mulher é mais difícil sair. Entendeu? Só que eu gosto da voz feminina. E ela pode aproveitar esse agudo para fazer interpretações nos textos. Vamos lá. Vamos falar assim, o texto da FACEMA, por exemplo. Deixa eu pegar uma aqui na minha memória. A FACEMA fica localizada entre Caxias, no Maranhão. A FACEMA é um centro de educação. A FACEMA é um centro de educação e tecnologia. Beleza? Vamos pegar assim. Agora, impostada. A FACEMA é um centro de tecnologia. A FACEMA é um centro de educação e tecnologia. Bom, postei a voz, mas não estava interpretada. Agora vamos pegar e colocar emoção nisso. A FACEMA é um centro de educação e tecnologia. A FACEMA é um centro de... A FACEMA é um centro de educação e tecnologia. Formada de pessoas e de escolhas. Entendeu, gente? Ou melhor... Na vida, temos escolhas. Escolhas que nos levam a vencer desafios. A cada dia a super... Não, para, para. Não precisa de você pegar e impostar a voz. Vai na sua voz mesmo. Só trabalha com esse grave. Solta o grave. Entendeu? Na vida, temos escolhas. Escolhas que nos levam a vencer desafios. A cada dia a superação prevalece. E motiva a não desistir. Na vida, temos escolhas. Na vida, temos escolhas. Escolhas que nos levam a vencer desafios. Entendeu, gente? Primeiro passo da nossa aula de locução é... Interpretação. Se você é um locutor de rádio... Ah, Rafael, não grava. Eu sou um locutor de rádio. Começa a gravar. Porque o locutor que é bom no ar, ao vivo... E o locutor que é bom também, gravando... Esse é um locutor, para mim... Um locutor completo. Então, aprenda a gravar. Você que trabalha em rádio... Trabalha ao vivo, mas não sabe gravar. Um exemplo. Locutor ao vivo. Beleza? Vamos lá, então. Beleza? Estamos aqui ao vivo na Metropolitana FM. 24 horas com você na... Gente... Vamos trabalhar mais com a sua voz. Com as frases curtas. Entendeu? O rádio FM é rápido. É objetivo. Vamos lá, então? Metropolitana. Vamos lá. Metropolitana FM. Agora são 4 e 2. E agora tem o som da Cape Perry rolando para você aqui na Metropolitana. Soltou, entendeu? Metropolitana 24 horas. E você vai ganhar ao vivo conosco aqui na Metropolitana um show. Vamos lá. E agora com a gente ao vivo para participar dessa promoção que está bombando na Metropolitana. Dona Maria, tudo bem? Da onde a senhora fala? Aí a pessoa conversa com você, entendeu? É isso aí. Você acabou de ganhar, então, um par de ingressos para curtir o show do... É objetivo, rápido. Vamos lá. Estamos ao vivo agora aqui na Metropolitana FM. Você está ouvindo. Deixa eu mandar um grande abraço para a Dona Maria, para o seu José, para o pessoal que está ouvindo a gente aqui. E daqui a pouco a gente vai tocar uma música bacana. Mas primeiro vai rolar para você agora, Henrique Juliano, para você na sua... Não, gente. Você está dando volta, dando volta, dando volta e não está saindo de lugar nenhum. Seja objetivo, né? Manda um abraço aqui para toda a galera e tal, tal. E já vai de música. Rádio FM é isso, entendeu? Metropolitana FM, agora são 4 e 2. E grande abraço para a Dona Maria. E, Dona Maria, participando com a gente, fazendo aniversário hoje. Parabéns, hein? E vem Henrique Juliano na sequência para você. Rolou. Deixa o trem ir para frente, entendeu? Rádio é mais objetivo, mais rápido, entendeu? E tem que pensar. Tem que ser pensante. O locutor, ele tem que pensar o que vai dizer, né? A palavra que ele vai dizer, porque aquela palavra pode ter um impacto muito grande. Uma palavra errada, você pode acabar com a sua fama na rádio. Então, tome cuidado, viu? Esse vídeo de hoje foi para falar sobre interpretação. No próximo vídeo, você vai aprender alguns textos já colocar em prática. Gente, vamos aprender aqui a diferença entre impostação sem sentido, impostação com interpretação. Entendeu? O que é impostação sem sentido? É aquele texto que você imposta se importando mais com a sua voz do que com a emoção que você vai transmitir e passar para quem estiver ouvindo. A interpretação ou impostação, você vai passar a energia para quem estiver ouvindo. Então, no próximo vídeo, você vai aprender um pouco mais sobre locução aqui no nosso canal. Sobre críticas, sugestões, comente aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá e dê seu like e se inscreve no nosso canal para você participar de mais vídeos. A todos, muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.